Bom pessoal, deixa já uma muito boa noite, uma boa noite para todos os nossos seguidores que comecem a entrar aí desse lado. Boa noite para si, ai como é que está hoje? A poxa está assim a dançar, a sambar e a sentir o ritmo no ar, maltazinha. Deixa já começar a dar uma boa noite para si, uma boa noite para a nossa Lívia Gomes, a nossa Dani Moreira a dar-se bem, o Belzinho João Rocha 91, a nossa Conceição Martins, o Amiel, cara Joaquina, o nosso Belzinho já a cantar a sambar, a Badalena a dizer, venha da erva da boa e vamos todos aqui preparar para o Bel do Carnaval. Maltazinha, como é que está toda a gente aí desse lado? Já todos a sambar, já todos com a máscara? Ai, nunca não, tal não é com a máscara do Covid, é com a máscara do Carnaval? Com certeza que sim. A minha amigazinha já aqui a sentir cada loucura da vida e a nossa Teresa Miguel a dizer o que é que vai ser o jantar. O jantar hoje vai ser do bom e do melhor. Desde já sejam todos bem-vindos à erva certa, no aromático certo, na comida certa e sejam bem-vindos a mais um grande directo, estas nossas aromáticas vivas. Um directo fantástico, carregado de bons aromas, de ótimos sabores e, acima de tudo, já sobre a temática do Carnaval. Carnaval é época de folia, é época de alegria e é época em que a gastronomia também está em torno da nossa mesa. De norte a sul do país, de Viana, do Castelo até ao Algarve, as ervas aromáticas estão na mesa com os portugueses e, acima de tudo, estão na mesa com muita alegria e com muito carinho. A minha Marta já está a dizer, venha daí a receita da boa, vamos para aí, a nossa amigazinha, a dizer assim com o Tiago Noites, assim a pensar o que é que vem para aqui, ó João Rocha, viva a Viana do Castelo, viva a alegria, viva a baseia, a boa erva e a boa fantasia. Maltazinha, de todos os sítios que nos estão a ver aí desse lado e todos os nossos seguidores que aí estão a entrar, como é que está a ser o Carnaval, todos aqui a preparar, ai, pois não, sexta-feira à noite, já começa a cheirar a Carnaval, porque depois é sábado, é domingo, é segunda, é terça e o Carnaval não para sempre, 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 sem parar. E por falarem não parar, não se esqueçam que para uma pessoa viver bem o Carnaval tem que ser sempre com muita ervinha aromática na mesa e da nossa vida, que nunca nos falta ervinha da boida gostosa e hoje estou aqui carregado de ervinhas da boida gostosa. É ervas aromáticas vivas em vaso, é aromáticas vivas na boxe, é aromáticas vivas no pacote e cada um mete a sua aromática viva para dentro do tacho, para dentro da comida em diferentes momentos. Então, vamos aqui focarmos na receita de hoje, hoje vamos fazer sim uma bela, uma deliciosa feijoada de frango de Carnaval. Deixa-me aqui explicar, vamos aqui sim fazer uma feijoada de Carnaval à moda mais saudável e equilibrada. Porquê? Porque as Aromáticas Vivas é uma marca bem portuguesa de Viana, do Castelo, que produz as melhores ervinhas aromáticas bem vivas dos vasos para trazer todos os dias a frescura às nossas casas e sim, podem-lhes comprar ou num supermercado ou numa loja online perto de si. Amiás, vão à loja online das Aromáticas Vivas e façam o Carnaval acontecer na vossa vida já, 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 já. Se não tem a salsa, mete a coentrada, se não tem a coentrada mete o manjericão, se não tem o manjericão mete a salva, mete o estragão, mete a erva que tiver à mão e faz um bela cozinhada acontecer. Hoje para a nossa feijoada de Carnaval vamos precisar de uma ela salsinha bem fresca, vamos precisar aqui assim da folhinha de aboro, vamos precisar aqui assim do tomilho e ainda vamos consumir aqui assim duas ervas bastante fortes, que é o tomilho e o alecrim numa só para aqui assim dar o máximo de sabor e o máximo de intensidade aos nossos pratos. Claro que quem quiser ser mais, assim, abusado a cozinhar, pode ir buscar assim um manjericão roxo. Ai, o manjericão roxo é parecido com o verde, só que se mascarou de roxo e também faz assim as maravilhas da mesa do Carnaval e pode ir buscar assim muitas outras ervas aromáticas. Não tenham problemas em consumir diferentes ervas aromáticas nos vossos pratos. Então, vamos ver o que é que precisamos para cozinhar esta receita. Precisamos de um arrozinho branco já feito, à com certeza que sim, mas depois vamos precisar assim de um belo feijaneco que está aqui a cozer, o feijãozinho que foi hidratado e que foi colocado aqui assim a cozer, vejam só aqui o belo feijãozinho que já está aqui a cozer há duas horinhas, vai ficar bem gostoso, adoro feijãozinho cozido assim do zero. Depois vamos precisar assim de um belo franguinho, claro que nós não vamos colocar, quem quiser pode colocar o chouriço, se querem colocar o chouriço, podem colocar o meu aqui, vou tentar fazer assim a nossa em modo mais saudável, sem chouriço, ok? Porquê? Reduzir no sal, puxar mais ervinhas aromáticas, puxar mais sabor, vamos buscar em vez de colocar uma carne gorda, um franguinho, vamos buscar assim o alhinho, vamos consulhar com os cogumelos, uma cebolinha, um alho francês, uma couve-curação, aromáticas vivas ao molho e nunca esqueçam de uma coisa, a feijoada que é feijoada, tem que levar assim um picantezinho para dar assim que há o gosto do zero. Eu por acaso até vou buscar um picante seco e fumado que vai dar assim que eu toque a fumo, um chouriço, daria a feijoada, vejam só que assim isto vai ficar uma alegria. E agora vocês perguntam assim, oh chefe, porquê que está aí o vinho? Não é para beber, não se preocupem, que eu cá para beber, sabem o que é que eu tenho que ser para o pé da minha mão? Aqui assim, o meu termo de água infusionador e nunca se esqueçam, já como a pessoa vai para o carnaval também temos que ser sustentáveis, vamos abandonar o esqueleto e vamos levar a nossa água infusionada para o carnaval para sentir assim a loucura da vida. Isto é com tudo a que temos direito, não é ou não é? É sim senhora, maltazinho, os ingredientes estão apresentados e vamos começar então a fazer a magia acontecer. O primeiro passo desta receita é temperar o bicho. Como é que temperamos o bicho? Um bocadinho de vinho tinto no frango cortado em cubos, com cubos aproximadamente de 2 cm de espessura e agora sim vamos buscar ervas com força. Vamos buscar já aqui assim para a marinada, aqui assim das nossas aromáticas vivas que devemos sempre ter o cuidado de retirar do saco, verificar se há aqui alguma ervinha morta. Não, as minhas são todas muito vistosas e vamos buscar aqui assim umas folhinhas de salsa bem gostosas cá para dentro. Eu adoro retirar estas ervas aromáticas ao momento, elas alteram assim dentro do vaso, estão bem vivas e uma boa erva aromática quando retirada e utilizada ao momento tem sempre muito mais sabor e muito mais aroma. E agora vamos buscar um tomilho-limão. Queres tomilho-limão? Ai, não que não queres tomilho. Um belo tomilhozinho-limão bem gostoso. Quem não tiver tomilho-limão, deste, pode ter o tomilho normal, duvazinho, que também é bom, das nossas aromáticas vivas e faz assim a magia acontecer. Pegamos no tomilho-limão e vamos ter o cuidado de fazer uma coisa muito importante. Vamos aqui assim, dar aqui assim, vamos esgalhar o bicho. Ah, malta, como é que esgalhamos o bicho? Eu não vos posso ensinar tudo, mas vou-vos ensinar assim. Pegamos as nossas ervinhas de tomilho, assim ao contrário e vamos passando assim a mãozinha no sentido contrário ao mesmo. E assim vamos esgalhar o bicho em que só sobra o tal aqui assim do nosso, do nosso, só sobra aqui o pauzinho. Ah, mas o pauzinho também dá para o caldo, dá para o caldo o feijão e vai lá para dentro que aqui não se desperdiça nada. Esgalhamos assim um bocadinho do nosso tomilho e vamos também esgalhar, assim, e vamos esgalhar assim um bocadinho de alecrim também. E temos a nossa dona Manuela. Oh, Manuela da minha vida. A minha Manuela traz uma coisa muito importante. Para tudo aí. A minha Manuela traz é que já tinha saudades do nosso chefe. Oh, Manuela da minha vida. Saudadezinhas, eu fosse. Oh, Manuela, isto há que ter saudades. Oh, Artur, onde é que andas tu, Artur? Aposto que o Artur já anda aí a brincar ao carnaval e já não é moiga nenhuma. E estou aqui sem dizer cuidado com as vespas na gerva. Oh, Malta. Oh, Malta. Eu tenho de contar isto. É assim. Não aconteceu aqui num direto das Aromáticas Vivas, mas aconteceu num daqui aos direitos que eu faço todos os dias no meu Instagram, às 9 horas. Então, o que é que acontece? Os bichos sabem o que é que é bom. Pois não que não sabem. Maltazinha, então pensei assim. O bicho da madeira ataca a boa madeira. O bicho da castanha ataca as castanhas gostosas. E vocês pensam assim. E estas aromáticas tão biológicas, tão únicas, criadas em venda do castelo, chegaram aqui ao pé de mim, eu coloquei-as na minha mesa cá fora. E de repente, coloquei a aromática aromática, estava aqui eu num direto. Acho que até eram os coentros. Fui assim buscar uns coentros, de repente, piquei-o. E eu pensei assim, fogo. Pensei assim, alguma erva daninha. De repente, comecei a ver assim a vespa, assim a coisa. E eu pensei assim, ai, já fui à vida. Louvei uma boa ferranhava de uma vespa. Maltazinha, temos aqui muitos seguidores que acompanham o meu direto também no dia-a-dia e que aceram esse momento. Não foi criado, foi mesmo um momento real. Mas pensei assim, até os bichos sabem a erva boa em que é onde estar. E se os bichinhos gostam, nós ainda gostamos demais. E eu cá, quando é para gostar da ervinha boa, gosto sempre de ser senhora. Então, já temos aqui assim a nossa bela marinada. Ai, que grande da marinada. Carregadinha de ervas aromáticas, aqui assim seco, para ficar bem gostosas. Vinho tinto, alecrim, salsa, tomilho e limão. E nunca se esqueçam, a erva das ervas, tão portuguesas e tão autênticas como a nossa folhinha de ouro. Isto aqui está à prova que eu até estou aqui a criar assim um bocado a gozar com isto que é. Às vezes as pessoas dizem assim, ai chefe, podemos cozinhar com mais do que uma erva armada. Que eu digo, claro que sim. Então, quantas vezes é que no nosso dia-a-dia, como é o exemplo deste prato, numa boa feijoada uma pessoa vai buscar uma folhinha de ouro. Há quem às vezes até mistura salsa e os coentros. Há quem vai gostar de colocar assim, para cima da carne, sempre o tomilho, o alecrim. E o que é que acontece? É mesmo alecrim aos molhos, que isto é mesmo de encher os nossos olhos. E que toda a gente fica assim bem contente. Agora, o que é que vamos fazer? Malta, vocês já sabem que para o feijão cozer, e o meu feijão já está aqui a cozer há algum tempo, além destas ervas armadas que uma pessoa ali coloca, também temos que ir buscar colocar nas bolhas aqui no feijão. A folhinha de ouro, bota o tomilho, bota tudo aquilo assim. E vamos deixar assim o nosso feijão a apurar, a cozer bem gostoso. Uma luminosa, para ficar muito, muito, muito poderosa, há que ser cozida do zero. Claro que eu, para fazer uma boa feijada caseira, adoro hidratar o novo feijão de um dia para o outro. Ou seja, no mínimo, 24 horas e eu a hidratar, depois meto a cozer em aguinha com cascas de cebola, com ervas aromáticas e a ficar assim de trás da orelha. É uma outra boa maneira, para usarmos as nossas ervas aromáticas nas cozeduras e na iluminação de caldos aromáticos. E na sustentabilidade é fundamental cozer um feijão do zero. Claro que, quem não tiver feijão cozido, vai buscar um de lata, tem o problema do sal, lava bem o feijão, escorre para tirar o excesso de sal e mete na mesma erva de armário que fez lá para dentro. E a minha deusinha, ai deusinha dos Açores, já está aqui. Aposto que o marido já está assim a dizer, então, o sacristão está a dar a esta hora. O sacristão agora dá em várias páginas. É na minha, nas nossas aromáticas, no qual sou o chefe embaixador. Com certeza que sim. Deusinha, vá longe onde vai, não tenha problema. E a minha deusinha pergunta, se os aromas não ficam misturados. Ai deusinha, isto no carnaval, quanto mais mistura, mais gostoso fica. Minha deusinha, vá para mim, que eu é que sei andar nisto. Vá, temos a carne marinada, temos isto tudo a andar. Agora vamos começar aqui a fazer o nosso esturgido. Este esturgidozão, não bom. Vamos colocar aqui assim, para a base de uma panela, uma colherzinha de sopa de azeite. Não vamos abusar na quantidade de azeite, porque nunca se esqueçam. Apesar do azeite ser uma gordura vegetal, uma gordura rica, aqui assim, em ácidos monoinsaturados. Aqui assim, é aqui ácido oleicozinho do nosso azeite, ômega 9, ômega 5, que faz bem à saúde. Uma pessoa até fica ali, aqui a refinfar. Apesar de ser uma gordura mais saudável e bem mediterrânea, não deixa de ser uma gordura. E na nossa roda dos alimentos, da alimentação e da dieta mediterrânea, está numa pequena quantidade. Como tal, também não devemos abusar na quantidade de gordura que adicionamos. Fica aqui assim uma ressalva do vosso chefe, que quer que vocês vivam durante muito tempo na vossa vida. Agora, bora, mas é continuar assim a fazer a magia acontecer. Vou pegar na minha faquinha e eu hoje até vos deixo escolher aqui assim uma bela faca. Ó, Jatrudes, como é que está a tua desse lado? Bem, vou aqui assim buscar... Esta aqui parece mesmo que é para brincar ao carnaval. É, está aqui assim. Vamos buscar aqui assim a nossa bela faquinha. E o primeiro ingrediente que vamos botar cá para dentro vai ser aqui assim um olhinho francês. Porquê do alho francês? Eu gosto sempre de inovar e de colocar muitos legumes para dentro das nossas receitas. O alho francês é um legume bastante versátil e que fica assim bastante gostoso. Ou seja, vamos aqui assim preparar a nossa mise en place enquanto o nosso azeite aquece. Enquanto o azeite aquece e não aquece, há uma coisa que eu hoje vos quero ensinar. Muitas das vezes no nosso esturgido, ou conforme as pessoas dizem, no refogado, na vossa zona, não sei se este esturgido ou refogado, não sei se nos vem mais a norte ou mais a sobre, mas cada um os chama conforme gosta. Mas uma das coisas que eu vos digo é que normalmente colocamos sempre azeite, louro, alho e cebola. Verdade ou mentira? Mas o louro está sempre cá dentro e nós também vamos colocar o louro. Mas eu pergunto-vos uma coisa. Porquê é que se o louro no refogado, logo no início, liberta tanto sabor, porquê é que vocês às vezes com as outras ervas aromáticas não as colocam logo no início também para puxar sabor? Eu até digo uma coisa. As ervas aromáticas devem ser colocadas nas marinadas, no início da cozura para intensificar sabor, e depois novamente no final para libertar componente aromática. Mas nós podemos aqui assim trabalhar com diferentes ervas aromáticas nesta parte inicial. Podemos sim buscar a folha do louro, tão tradicional e tão gostosa. Podemos ir buscar assim também um pedacinho de abacrim, assim ou de tomilho cá para dentro. Estas ervas aromáticas assim mais fortes, também rasgadas. O que é que acontece? Estas ervas estavam assim com intensidade, com pujança na vida e começam a ficar assim bem, bem, bem deliciosas e bem, bem, bem gostosas. Agora colocamos cá para dentro. Ah, sim o nosso aninho francisco. Fica aqui assim às mil maravilhas. E já estão os seguidores todos a cumprimentarem-se. Uns a darem uma boa noite aos outros. Isto aqui é assim que toda a gente está a cumprimentar. Isto já é aqui assim a mega família e também as aromáticas vivas. Maltazinha. E hoje com a nossa feijoada de carnaval. Bora lá. A nossa deusinha dos Açores. Aposto que já tem a massa para as malassadas ali, que é uma receita bastante típica. Uma receita de um louço, assim frito, que se come muito dos Açores. A nossa deusinha já tem as malassadas a levedar para amanhã fazer. Aposto que a nossa lideazinha da Covilhã já tem os borrachões também ao lume. Os velos dos borrachões ao lume a dar, a dar. E toda a gente já está aqui assim a ficar ali com aquelas receitazinhas bem, bem, bem à mão. Ai, não que não estamos a ficar com aquelas receitazinhas boas bem, bem, bem à mão. Ai, não que não estamos. Bem, já está toda a gente assim a cantar e a derivar e assim a pensar. Ai, que receitazinha boa que vai para aqui surgir. E vai sim, senhora. Bem, em muitas regiões do país comem-se os borrachões. Noutras comem-se a sericaia, como é o caso do alentejo. Noutras comem-se as malassadas. Noutras comem-se uma boa feijoada. E é verdade, há muita tradição também ligada ao carnaval. Tanto na panela como na doçaria. Mas acima de tudo devem ser assim aquelas comidas que nos enchem e que nos dão estrutura. E que nos fazem ir bailar toda a noite. Maltazinha, por falar em bailar toda a noite. Onde é que hoje vão bailar? Contem-me lá onde é que hoje vão bailar. Digam lá a todos. Eu quero saber, eu não sou coscomilheiro. Só quero saber onde é que hoje vão bailar. Aposto que a minha deluzinha ainda vai bailar hoje. Ai, não que não vai. Toda a gente vai bailar hoje. Já está toda a gente a preparar-se assim para o carnaval. E venha daí carnavalzinho do meio do gostoso. Bem, temos aqui assim o nosso estrogido de zéu. Feito aqui assim com muito amor, com muito carinho. E cebola, alho francês, as nossas ervas armáticas, igual faltam-nos colocar um pedacinho de alho normal. Aqui assim o nosso alho normal a entrar cá para dentro. Ai, maltazinha, uns dentinhos de alho, umas belas dentuças de alho a entrarem cá para dentro. Que isto hoje até canta. Eu adoro colocar o alho nestes pratos todos. O alho ajuda a puxar sabor, ajuda a puxar aroma, ajuda a puxar riqueza. Ai, ós caralho. Aqui assim com o olhinho todo assim puxar, que isto fica assim às mil maravilhas. A nossa Maria diz que na Madeira também fazem malassadas. Ai, também fazem. Eu não sabia que na Madeira também se faziam malassadas. Em muitas outras regiões também se come carne e vinha de alhos. É isto. Portugal é tão gastronómico e tão único que isto mesmo da Norte a todo o país. Quem nos visita diz que isto é mesmo um país de aromática. É um país cheio de aromáticas vivas. É sim, senhora. Agora vamos colocar aqui assim a nossa carninha marinada cá para dentro. Aqui assim o nosso franguinho. Isto tudo começa a puxar. Ó Elsa, liga aí, liga aí a coisa. Ó malta, vou-lhe ligar a minha coisa cá em cima. Isto aqui, vou ligar aqui o isolador que isto aqui já começa a puxar. Ai, não, pronto, a puxar. Ó malta, isto já puxa para a esquerda e para a direita. Para cima e para baixo, já está bom. Começa a puxar, quando a nossa carninha começa a estar bem empurrada, mandamos o vinho, mandamos aqui assim o vinho cá para dentro e o vinho começa assim a apurar tudo. Isto já parece, já sobe uma debulida de fumo branco. Ai, se é fumo branco, é quase caso para dizer que isto aqui assim é que está a ficar gostoso. É mesmo caso para dizer que esta feijoada, esta feijoada vem. Isto até faz pular, até faz pular quem não pula com tanta herminha aromática da boa. Isto faz mesmo tudo como deve ser. Agora, por um nome muito importante, já aprendemos a puxar as hermas aromáticas namba ou marinada. Nos surgir também na boa base e agora vamos continuar a cozinhar e encantar. Também colocámos as herminhas aromáticas no galo caldo aqui assim a surgir. E enquanto isto tudo coza e não coza, vamos aqui assim buscar já, 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 já o nosso feijãozinho com este caldo aromático todo cá para dentro. Bem, a feijoada com o freguinho começa a ficar assim bem gostosa. E a nossa Ana diz que estou hoje a fazer o almoço para amanhã. Ai, Ana, nem tu sabes, nem tu sabes a quantas é que isto anda. Ana, isto aqui vai ficar um belo petisco. Maltazinha, vocês já sabem. Se querem fazer um petisco desse jeito também não arrisque. Cozinhe com a melhor herva aromática do mundo. Também tem um desconto promocional na minha página que conseguem ter desconto também na compra das vossas aromáticas vivas. É verdade, quem for à minha página ou no Instagram tem lá o desconto promocional. Mas com ou sem desconto não arrisque, menino. Compre já uma boa hervinha aromática, compre uma caixa. Ainda recebe aqui uma caixinha hoje com boas ervas aromáticas bem gostosas e bem deliciosas. É mesmo, é não perder a cabeça. Bem, então, temos agora aqui assim o nosso calzinho com a carninha tudo a cozer lentamente e está aqui a ficar bem gostosão. E agora vou inovar mais uma vez. A bem do pai, Francisco, venho aqui sim buscar uns cogumelos. Há quem goste de colocar a cenoura, também básica, para dentro de uma boa feijoada. Eu quero decidir vir aqui assim buscar uns cogumelos bem gostosos, bem deliciosos. Poco em cogumelos portugueses. Agora também nunca se esqueçam que com as chuvas e com este frio também muitos recursos silvestres como os cogumelos também se formam no nosso país. E nós também temos que ser sustentáveis e defender também os valores da própria marca das aromáticas vivas que é ser sustentável. E ser sustentável também significa comer menos proteína animal, comer mais local e acima de tudo também utilizar os produtos sazonais e da época e também ligar esta parte toda da sustentabilidade à saúde alimentar. Nunca se esqueçam que mais ervas aromáticas na nossa vida, menos sal e muito mais saúde. As ervas aromáticas acabam de ser também ótimas na redução do sal e já sabem que para todos aqueles que têm problemas às vezes de hipertensão arterial e tudo mais, ao reduzir do sal e ao cozinhar com muitas boas ervas aromáticas na nossa alimentação, conseguimos ter fantásticos pratos, tal como esta feijoadazinha que esta aqui já vai a derivar para a mesa do carnaval. Ai não que não vai a derivar, está aqui assim a derivar toda doidona que ela nem sabe. Agora, vimos pegar aqui assim a nossa couve, ao bombardo, ao coração, cada um que coloca acaba de liberar a mão e vamos botar aqui assim a nossa couve cá para dentro. E vocês pensam assim, oh, 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 acho que é familiar, então vocês fajam direitas aromáticas vivas só com uma erva, eu digo, é só com uma erva, já vou ver, isso é só com uma, é com uma, é com duas, é com três, é com quatro, toma alta, cada um que coloca aqui várias ervas, querem mais destas, querem mais, bota tomilho, bota tomilho, bota tomilho, bota tomilho, mande vir o tomilho, é duas, é duas, cinco euros, é aqui assim, bota, bota ortebã, bota ortebã, a maltazinha, bota tudo, bota a ervinha da moina gostosa, não tenha medo, é pô menino e pô menina, vai já longe onde vai, não perca tempo, oh, deusinha, encomende, encomende que isso ainda aí chega, oh, deusinha, isto hoje parece não é onde é a erva, maltazinha, por acaso, já fiz aqui assim muitos meibões, mas eu aqui tenho que me acalmar, porque isto não é um direto dos meus, estamos aqui assim, hoje sim a trabalhar com fantásticas ervas aromáticas vivas, e eu aqui quero-vos dar outras dicas, maltazinha, imagina-nos que nos estão a ver no algarve, e que no algarve está a calor do carnaval, metem mais jortãozinha cá para dentro, e imagina-nos que nos estão a ver numa zona mais fria, metem mais ervas aromáticas, mais corvo, mais tomilho, mais alecrim, ou seja, estas ervas aromáticas também se podem coadunar de acordo com os rostos de cada um, da vossa família, e de acordo também com a região que nos estão a ver, claro que sim, mas nunca se esqueçam que as ervas aromáticas vivas chegam de norte a sul, à sua casa, olha, querem ver como é que chegou a minha? Eu às vezes estou aqui na minha, e vem o Zé Grilo, oh malta, o homem que entrega estas ervas aromáticas vivas chama-se Zé Grilo, e o Zé Grilo já me liga, oh Fábio, eu digo, diga Zé Grilo, tenho aqui as ruas aromáticas, e eu lá vou-se ver as minhas aromáticas vivas, chegam aqui assim numa caixinha de cartão toda ecológica, é verdade, com as ervinhas aromáticas todas cá dentro, com o sustinho, não se preocupem, que às vezes as pessoas podem dizer assim, ah, mas chegam à minha casa todas desconcevadas, não, enganados, chegam direitinhas como deve ser, na transportadora, o Zé Grilo liga-vos, e quando derem conta, está lá o Zé Grilo à porta, com as vossas ervinhas aromáticas todas boas, por isso não há que ter medo, elas são bem bombadinhas, e dão pom-lini para a menina, e chegam como deve ser à vossa casa, as ervinhas das vossas aromáticas vivas, por isso, é não ter medo, e ainda podem aproveitar o meu código promocional de desconto, comprar também na loja online e ser assim bem feliz, bem, é aquilo que não nos falta, é a ervinha da boa e da gostosa, é a ervinhas aromáticas assim mesmo a fazer a magia acontecendo, bem, oh malta, agora, a feijoadazinha vai continuar assim a apurar um bocadinho mais, nunca se esqueçam que, enquanto a feijoada vai apurando e não vai apurando, também podemos fazer assim a nossa água infusionada, eu tenho aqui assim o meu infusionador, sempre para a mão das nossas aromáticas vivas, aqueci, vejam só aqui, meto as minhas ervinhas aromáticas cá para dentro, para depois não se misturarem e vocês mandam assim, ai chefe, que eram as aromáticas é que pode pôr, majericão, salsinha, oh malta, coeto, jortoã, podem ter qualquer uma delas, fecham assim com o vosso termosinho, e nunca se esqueçam, carnaval também é folia, para a folia uma pessoa tem que andar bem hidratado, ai não, que não tem que andar bem hidratado, e aqui assim eu com o meu, com aqui o meu infusionador portátil, que também há na página, na loja aloei das nossas aromáticas vivas, dá aqui assim para toda a gente, já imagino, a Odete no carnaval, aí toda a gente a sambar e a Odete agarrada ao infusionador de água assim, oh, hum, hum, Odete, isto aqui é assim, você no carnaval com este infusionador de água, você nem sabe a quantas é que anda, e a minha nascimento pergunta, se as ervas com as temperaturas não se estragam na entrega, se se estragam, não, elas é, ah, o Zé Grilo, o Zé Grilo por sempre, é isto, o Zé Grilo da transportadora, o Zé Grilo faz as ervinhas chegarem à vossa casa, parece que acabaram de sair de venda do castelo, é verdade, e aqui isto aqui, agora, também estou em tudo, brincadeira, mas vou falar a verdade, maltazinha, nas aromáticas vivas, as ervas são retiradas ao momento, para chegarem à vossa casa com o máximo de foscura, por isso, é mesmo assim, sem qualquer problema, e a Rita do Elzinho, olá, e a minha Rita do El já se está a meter assim com a malta toda, pergunta se essa água é para emagrecer, é para emagrecer, é, oh, malta, foquem-se, a água emagrece, emagrece, só beberem água, não comerem mais nada, aí vos garanto, se só respirarem também, também emagrecem, ah, maltazinha, mas há coisas que eu vos digo, há coisas que, para emagrecerem, mas é ir dançar no carnaval, é ir brincar ao carnaval, e é fazer assim, a magia acontecer em todo lado, bem, maltazinha, sintam só que assim a nossa feijoada, ela já começa a ficar aqui assim, bem a pôr uma linha, e agora vim-me só buscar aqui assim, malta, eu vou fazer esta dopoção, porquê? Vou buscar assim, uma malaguetazinha mais fumada, mas, no entanto, imaginei só, que vocês diziam assim, ah, eu vou meter mesmo um chouriço para dentro da minha, pronto, o chouriço já é um produto que, por si só, já tem sal, ok, mas, o que é que acontece, também acaba por ter um bocadinho de gordura, um dia também não são dias, porquê não, se querem chouriço, metam um chouriço, se querem melzinho, metam melzinho, na feijoada não metam mel, meus meninos, não metam mel, mas metam outras coisas boas, metam legumes, inovem, maltazinha. E temos a minha paparocas da avóana, oh, paparocas da avóana, muito obrigado também por estarem aí neste bocadinho, a nossa Eliana também, queiroz, oh, minha Eliana, é a minha paparocas da avóana, diz que a água é sempre um elemento fundamental, é assim senhora, e a minha confeitaria royal do Porto já está aqui assim a salivar, e a nossa Lenita diz que esta feijoada vai ficar uma maravilha, esta feijoada, oh, malta, eu conto com este picante todo que eu pus, mas, ó, vir, mas é aqui assim, buscar, mas é o mortelã, oh, malta isto conforme anda, mas vou pôr o mortelã cá para dentro, para ver se traz assim frescura, porque senão, uma pessoa até vira dragão ao comer esta coisa toda, bem, aí, vamos só, sintam só como é que isto está a ficar, está a ficar bem apuradinho, o feijãozinho está a puxar bem, o nosso vinho tinto, que eu botei lá para dentro, no início, não se preocupe, porque o álcool evapora, e concentra assim o sabor, e a nossa Tatazinha também está aqui assim a dizer que já vai fazer uma feijoada e que vai encomendar a ervinha da boa, obrigado, Tatazinha, não se esqueça do descódigo promocional de desconto, e a nossa Ana Carvalho do Algarve, oh, Ana Carvalho, não comprou o jovem toda, tenha cá uma mulher, não perca a cabeça, a Tatazinha que está a comprar as ervas aromáticas todas para a família, para oferecer no Carnaval, oh, Ana, assim é que é, oferece a uma homenina, a homenina, oferece a toda a gente, bem, é a verdade, a minha Ana até diz que com tanta erva aromática já pôde comer feijoada ao pequeno almoço, e a toda hora, oh, Aninha, é assim mesmo, é sempre para cozinhar de um lado para o outro, e a nossa Dona Manuela a dizer que emagreceu enquanto comeu manjericão, oh, Manuela, quem nunca, quem nunca, eu também, olha, a comer manjericão também, também já fiz muita coisa, já fiz não posso contar o quê, já fiz muitos cozinhados, muitas bebidas, tudo isto a comer manjericão, é a verdade, bem, e toda a gente já está assim a salivar, e a pensar assim, quando é que vai ter aí uma ervinha aromática a chegar a casa, ai, basta passar o cartão, basta passar o cartão, sim senhora, loja online, e comprar uma ervinha aromática bem boa e bem gostosa, oh, Carva Pratos, bem, a nossa panela já está desligada, é aqui assim, isto está aqui assim a apurar, bem, sintam só como é que ficou assim a nossa feijoadazinha, ei, que coisa boa, oh, malta, sintam só isto aqui, sintam só, querem ver este plano de promenor, Calu, Calu, quer sentir isto aqui assim, até em bacias, Calu, Calu, até vais em baciar, assim, Calu, sentem aqui assim esta feijoada a mexer, está a ficar bem boa, bem gostosa, Calu, agora, no final, está na altura de botar ervas, salsinha cá para dentro da crua, sintam só aqui assim, Calu, sente a salsinha, aqui é sempre bem rasgadinha, Calu, Calu, se isto não é bom, é mesmo bom demais, Calu, vimos aqui assim buscar ervinha, vimos aqui assim rasgamos erva à mão para dentro da nossa panela, coisa boa, coisa gostosa desta vida, está na hora de empratar isto tudo, oh, Dete, oh, Dete, quer ver empratar ou não, maltazinha, enquanto estão aí todos a olhar, não se esqueçam, malta, quem quiser ir à loja online das nossas aromáticas vivas em que podem lá encontrar toda a erva aromática para a sua vida, as aromáticas vivas significam que são ervas aromáticas bem frescas, em vaso ou em box, chegam à sua casa, na perfeição, todos os chefes adoram cozinhar com boas ervas aromáticas frescas, acabadas de colher, aliás, é o que extingue um bom profissional de um mau profissional, e quando a ervinha aromática é bem fresca, uma pessoa diz, oh, quer dizer que é um bom profissional, que sabe cozinhar e que sabe fazer a coisa, é verdade, por isso, nesse lado seja também um bom profissional, seja uma boa dona de casa, seja um bom menino para a sua família, cozinhe com ervinhas aromáticas bem frescas e reduza o sal na sua alimentação, mais ervinhas aromáticas, mais saúde para o menino e para a menina, e também para si. Entretanto, cabe-me a mim a dizer que está na hora de começarmos a empratar, mas antes de empratarmos ainda temos tempo, vá a loja online das nossas aromáticas vivas e escolha manjericão verde, manjericão roxo, salsa coentros, que se quiser ser fóbio, também pode haver, quer manjericão, há, quer salva, há, stevia, pá do sar, também há, há microgrims, também há, há flores comestíveis, há e não que não há flores comestíveis, há de tudo, para todos os momentos da sua vida, para tornar a sua vida muito mais autêntica e grandiosa, por isso, é a não perder, sempre com estas ervinhas aromáticas do melhor que há, para fazermos os nossos cozinhados, se eu, enquanto chefe, recomendo, eu recomendo, sim senhora, malta, e tenho-vos a contar também grandes histórias. Temos, às vezes, seguidores que dizem que, os médicos dizem que têm que cozinhar com muito sal e muitas pessoas não sabem como, então é abusar das ervinhas aromáticas, retirar o sal da alimentação e fazer assim a magia acontecer. Então, vamos agora aqui empratar, ó maltinha, vamos agora aqui assim empratar, aqui assim, à malta, um belo arrozinho no prato, aqui assim bem gostoso, e nunca se esqueçam que o arrozinho também pode ser feito com o caldo, assim, das nossas casquinhas, com os talzinhos das ervas aromáticas, um arrozinho destes pode ser feito mesmo, a qualquer momento, a qualquer lugar, e agora sim, com estas ervinhas boas todas, aqui assim por cima. Ó Artur, como é que isso vai Artur? Hoje não estás aí de cevada Artur, onde é que andas? Ó Cristina, ó Belzinho, bem, toda a gente já a fazer a feijoada, e isto aqui é o mesmo caso para dizer, já temos aqui o jantar bem servido, dá para o jantar, dá para o almoço, tudo depende se vão para a Ramboia ou para a Folia, maltazinha, esta feijoada está mesmo de encher a cabeça, de encher a alma, de encher o coração, e nunca se esqueçam, no final, colocar aqui assim uma boa ervinha, bem, bem, bem à mão, uma ervinha aqui assim das nossas aromáticas vivas, bem frescas, e a feijoada é um prato com muito sustento, é um prato que, tradicionalmente, não era um prato principal, mas sim uma sopa, que foi evoluindo ao longo da história e que passou, deixou de ser sopa, e entrou para o prato principal. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, que dizem que a feijoada é um prato que não é saudável, não, a verdadeira feijoada da dieta mediterrânea era esta, em que às vezes levava uma rodela de chouriço, a dividir para a família toda, e que levava-se uma grande quantidade de legumes e uma grande quantidade de feijão. O próprio termo de feijoada vem de feijão, pois o elemento fundamental e principal deste prato era esta leguminosa tão autêntica e tão portuguesa que é o nosso feijão. Claro que estudar História e estudar Gastronomia e este nosso património alimentar faz parte da nossa cultura, das nossas vivências, e em Portugal há sempre um bom prato ligado a uma festividade. Nunca se esqueçam, um bom bacalhau no Natal, é verdade, no Carnaval uma boa feijoada, às vezes um bom cordeiro na Páscoa e muitos outros bons pratos no Verel. Por isso, o que não vão faltar aí são boas soluções e muitas boas rapidinhas destas nossas receitas, em termos fantásticos, ervas aromáticas bem à mão, para fazermos assim ótimos pratos para o nosso serão. Por isso, não se esqueçam que, para cozinhar com alma e coração, há que ter uma boa ervinha aromática das nossas aromáticas vivas, sempre na casa, sempre na cozinha, à nossa disposição. Já sabem, um grande beijinho a todos vocês, com muita alegria e com muito alento, este direto vai ficar disponível nesta página das nossas aromáticas vivas, guardado no IGTV, com o nome de Feijoada de Carnaval, uma feijoada com frango, com toda a erva aromática e com todo o tempero para tornar esta quadra num momento bem especial. Já sabem, um muito obrigado por estes grandes momentos, nunca se esqueçam que uma boa alimentação também saudável, além das leguminosas da nossa feijoada, além de tantas ervinhas, a água é sempre muito importante estar à nossa disposição. Maltazinha, cabela à aguinha para manter a garganta também hidratada. E já sabem, vão assistindo também aos diretos que outras pessoas vão fazendo aqui assim também nesta página, também pessoas ligadas ao mundo da nutrição, pessoas ligadas ao mundo da cozinha. Esta página também é uma página repleta de belos diretos que dá para você assistir e também para trocar ideias, trocar, debater, no fundo, aprender. Claro que cozinhar também são momentos de aprendizagens e de grandes riquezas e já sabem, se precisarem, comprem. Vão à loja online onde tem a vossa erva sempre à mão. Beijinhos a todos, uma grande boa noite. Eu sou o Chef Fabio Ardino, o Chef Embaixador destas nossas Aromáticas Vivas. Visto a camisola, carrega o prato à mão e mete sempre as minhas ervinhas aromáticas no nosso coração. Bom Carnaval a todos vocês, bons cozinhados, muita folia e que nunca vos falta bela energia. Um grande beijinho à nossa menininha, à Bídia, à Carma 045, ao Belzinho, à Ana Carvalho, à Ana Almeida, à Tata Vaz, que já deuzinha, à Carvalho, ao Sr. Joel, à Liantina, à Ludovina, à Limpodina, à nossa Alia Berbou, à nossa Deusinha, à nossa Alex Andrade. Um muito obrigado a todos os nossos seguidores, incluindo a nossa Manuela Costa 13, a nossa Sónia Amariz, a nossa, ai, o nosso Vítor Meniz, a nossa Hélder Reis, a nossa Tânia Ribas da Oliveira, a nossa Carmazinha à Confeitaria Royal e um muito obrigado a todos vocês, a Arthur e à nossa Maltazinha que nos vê. Um grande beijinho para toda a equipa das nossas aromáticas vivas que todos os dias em Viena do Castelo metem as mãos na massa, desde as Cementeiras até àquele mundo infinito para que estas ervas aromáticas maravilhosas cheguem bem frescas todos os dias à nossa cozinha e à nossa vida. Muito obrigado a todos vocês, uma grande boa noite, bons momentos de Carnaval e já sabem, eu sou o Chef Fabio Nardino, este é o nosso direto das nossas aromáticas vivas, podemos dizer que é um sabor bem vivo, é cozinha viva, é cozinha gostosa e já sabem, até à próxima vez aqui com o Chefinho ou com qualquer outro colega aqui nesta página. Bons cozinhados e já sabem, quando eu partilhar esta receita, que depois vão partilhar esta receita lá com a foto, quero ver os vossos comentários menina, oh Dete, é meter os dedinhos a comentar e podem partilhar também com os vossos amigos e familiares que estes direitos são gratuitos, vão acontecendo aqui assim também nesta nossa paginazinha das nossas aromáticas vivas e dão para o menino e para a menina e dão também para si. Conviem os vossos amigos e familiares a acerem sempre para estes direitos e utilizem o código promocional do desconto, se precisarem comprem aromáticas vivas, ervinhas aromáticas, microgrinos, flores, é tudo para fazer a cozinha da boa e também aquela bebidazinha que dá para este momento e não só, bebam saudável, hidratem-se e sejam felizes. Beijinhos e agora bora lá sambar. Maltezinha, bom samba, bom carnaval e boas patuscadas. Beijão!